Olá pessoal, sou o Diogo, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Pessoal, nesta live vamos fazer o desafio do Jarly Jarly. Pessoal, encravou, desculpem. Ah, já está. Vamos fazer o desafio do Jarly Jarly. Já apareceu a notificação. Pessoal, vamos virar aqui a câmera para ver. Está aqui o papel, Bia, tens uma caneta. Vou dar a tomar, já estás a ver? Já recebeste notificação. Pessoal, estão a ver? Bia, podes dar-me... Dois lápis. Não há passão de situação? Pessoal, eu não sei o que é que está a saber. Calma. Pessoal, temos aqui então este papel. O que é que é que é? Estar a mostrar aqui. Estar a ver? Está em trovar muito. Está em trovar muito. Djarrui, djarru! Grave, que eu vou te dar um pouco a beleza. Tchau! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Só que estou a gravar! Segura-se aqui o bem, para pôr, e pôr, coisa, pera, o Tomás, pessoal, o Tomás está a dizer para mandar like, mas eu vou responder, eu vou dizer, mas já estou a gravar, mas já estou a gravar, mas já estou a gravar, mas, mas, já estou a gravar, 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 já Vamos, tira a música agora, Bia. Tira. Tira. Oi, Tomás. Tira a música de chantinho. Não. Ah, pô, se não vai dar para fazer nada. Vamos, espera aí. Tomás, estás a dizer, só tu é que estás a assistir. Nossa, de que é? Tira aí a música. Ah, está baixinha. Só mais uma mica. Achas que ele ia rodar o lápis com a... Homem, está bom. Queres que precisas? Não. É triste. Toma-te um cicatriz. Jarly, Jarly, estás aqui? Jarly, Jarly, és mau? Tira. 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 Jarly, Jarly. Estás aqui? Tapa-me. 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 O que é que é que é que é triste? É porque tu não queres gravar. Abre a caneta. Eu te amo! O que você quer aprender? Que mais legal. Fique bem, né? Fique bem, né? Fique bem, né? Fique bem, né? Pronto, a música triste agora Gatrinho, o que é que é a emoção? A emoção Jarl, Jarl Estás aqui Esporte, caralho! A emoção! Olha o que é doze árvore Ah Mas que bom, Jarl Desculpa, eu já li... Olha porque eu acho que foi boa Ah, que bom! Isso é um alívio, sério? Pessoal, a música titânica Não é a música titânica Não é a música titânica Mas, pronto Vamos ver se daqui já estou a gravar Ah, não, que preciso das contadas Ah A música... Alívio me gravou, desculpa Ah, não, foi O Bíblio... Sabia que desiste gravar um bocadinho? Estou nessa batalha, essa batalha é só puxar luz para trás. Puxar luz o coelho? Ah não, estou ligado à luz. Estou ligado a luz. Jolly Jolly, se não respondeste, tu não existes. O que é que tu dô? Não fui eu. Jolly Jolly, estás aqui. Jolly Jolly Jolly. O que é que é só um sólido? Eu sou um sólido. Mais ou menos uma coisa para quem é? Charlie, Charlie. Queres uma hambúrguer? Charlie, Charlie, és meu amigo. Sim, agora peça-te para a casa. Queres de novo para nós chegar cá? Vocês estão a aprender a ouvir essa. Mete a minha livro aí. Quero ver ele em direto. Ei, Titani. A música triste. Charlie, Charlie, tu existes. Não. Queres uma hambúrguer da minha? É qualquer coisa. Pessoal, esta eu aqui me peguei. Não me faz isso sem saber o que é que é? Não. Aqui é um novo. Tomás ourense. Vem ver o livro. Estás aí? Bia, podes ver o meu livro? Ela não sou amigo, mas também a gente tem que sair dele. Não sei. Mas já vou cantar todos os dias em casa. Charlie, Charlie, estás aqui? Peraí, peraí. 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 Tens velas. Ah, eu vou fazer uns mexidos. Ah, eu vou fazer uns mexidos. Ah, eu vou. Eita. Ouça. Tô maluca. Eu não me esqueço daquilo comentário. Tô maluca. Não me esqueço daquilo comentário. Peraí. 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 Quero ouvir uma cena difícil. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Mostra aí. Peraí. Ah, que é que vai comer hoje em dia. Pessoal, estes livros vão ficar muito melhores. até vai, vou ter mais fama com outras contas que vou passar por, espero que tenham a gostar, até a próxima, espero que aprendem, e esteja em estudo nessa escola, paciência para a escola, até a próxima. Música para o fim de uma lista, espero que tenham gostado, pessoal, antes desse livro acabava, já aprendi a fazer uma coisa muito legal, só, desculpe pessoal, anjo, só tu abri a caneta, ah, o que é que vais desenhar, mete aí a música, peraí que eu vou desenhar uma coisa, seja mulher, quando eu escrevo isto, depois desenhas, é essa que é que vou desenhar mais depois, mete, viu, fica aqui a segurar a câmera, não, o que estás cá e lá foi um de coana, foi um telemóvel, de... o que é que vou tirar aqui? Música are you using a man? Isso aqui tá uma seca? Posso? Uma seca Uma seca que eu até vou ver o tigreim Vamos ver Pessoal, está a ver? Isso aqui tá uma seca? Posso? Uma seca Fogo Uma seca que eu até vou ver o tigreim Vamos ver Pessoal, está a ver? Isso aqui tá uma seca? Posso? Neve Pessoal, espero que tenes estar desta noite Já, 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 estás aqui Vamos Espero que tenes gostado Deixa eu ver Subscreva-se Carrega no sin para receber notificações Até a próxima, pessoal, deixa eu ver Outra rapariga já disse que aí foi eu Tchau 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 Tchau